Música Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 7 Nós vamos ler o versículo 9 e o 10 Atos, capítulo 7 Versículo 9 e 10 Quem achou diga amém Amém E os patriarcas movidos de inveja Venderam a José para o Egito Mas Deus era com ele Ele livrou de todas as suas tribulações Ele deu graça e sabedoria ante Faraó Rei do Egito Que o constitui o governador Sobre o Egito E toda a sua casa Amém? Se assente por favor Glória a Deus Eu quero falar nessa noite um pouquinho Sobre propósito e processo Propósito e processo Porque em todo o contexto bíblico Nós vamos ver Deus levantando homens e mulheres Com propósito Em todo o contexto bíblico Você vai ver o Senhor Deus Escolhendo homens Escolhendo mulheres Para de fato viver um propósito Mas nós vamos ver que Antes desses homens viver o propósito Eles tiveram que se submeter A um processo Porque essas duas palavras Elas interligam no reino de Deus Tanto o propósito Quanto o processo Porque é impossível viver o propósito Sem passar pelo processo O propósito Aponta para Tudo aquilo que Deus tem para fazer em mim E através de mim E nós entendemos que Deus é Deus de propósitos Romanos 8, 28 vai deixar bem claro isso Dizendo que todas as coisas As coisas cooperam Contribuem Para aqueles que amam a Deus E são chamados segundo o seu propósito Ou decreto Por quê? Porque essas duas palavras Elas interligam Tanto o propósito Quanto o decreto Porque o propósito É aquilo que Deus tem para realizar Para estabelecer Em mim E através de mim O processo Aponta para o tempo De preparação Para se viver o propósito Existe uma frase muito interessante Que Me chama muita atenção E essa frase diz que Só vive o propósito Quem suporta O processo Porque não dá para viver o propósito Sem antes Sem antes viver o processo Porque o processo Porque o processo serve para nos preparar Nos estruturar Nos forjar Para vivermos O propósito Não dá para pular etapas É fato É fato que todos nós Aqui essa noite Caminhamos Debaixo de propósito É fato que Deus lhe escolheu E se você é um escolhido É porque Deus tem um propósito Estabelecido Na tua vida Mas eu quero que você Entenda Antes De qualquer realização Concreta Desse propósito Deus vai te submeter Ao processo Processo esse Que vai moldar O teu ser Que vai moldar A tua vida Que vai mexer Com a sua estrutura Para que Quando Deus Decide Estabelecer Realizar O propósito Em tua vida Você esteja apto Preparado Estruturado Para exercer E exercer Com excelência Esse texto Que nós lemos Aponta para essa verdade Nós vamos ver A defesa de Estevam Diante do sumo sacerdote Após Ele ser indagado A respeito Da sua fé Da sua mensagem Cristocêntrica E na sua resposta Ao sumo sacerdote Ele revela Todo o cuidado De Deus A nação de Israel E nesse Percurso Ele Falando A respeito De Israel Ele aponta Para um homem Que viveu Nessa época Que viveu O propósito Mas que também Viveu O processo Esse homem É José O texto Sagrado Quando aponta Dizendo Que esse homem Que esse homem Sofreu inveja Que esse homem Foi vendido Que esse homem Passou por tribulações Tudo isso Aponta Para o processo Todo o processo Que Deus Estabeleceu Para José Para o preparar Para o grande Propósito Então Quando o texto Afirma Sobre a venda De José Sobre o período De tribulação De José Quando o texto Afirma Sobre a inveja Que os irmãos Tiveram de José Tudo isso Está apontando Para o processo Preparatório Que José Teve que enfrentar Quando o texto Fala A respeito Do ofício De José No Egito Que o próprio Deus O constituiu Sobre O governo Do Egito Isso aponta Para o propósito Vou explicar Deus Deus havia Deus tinha um Propósito Na vida De José E qual era? O tornar Governador Do Egito Antes de Se concretizar Esse propósito José teve que Passar Pelo processo E por que Pastor Porque se Deus De imediato Tirasse José Da sua parentela E estabelecesse O trono Para ele Ele não teria Estrutura Para lidar Com o trono Ele não teria Sabedoria Habilidade Ele não teria O preparo Para lidar Com o trono Então antes Deus estabelece O propósito Mas faz José Passar Pelo Processo José tem que Passar Por esse processo Porque o processo Tem a ver Com a nossa Estrutura O processo Tem a ver Com o nosso Forjar O processo Tem a ver Com a nossa Preparação Para lidar Com o propósito Por isso Eu volto A repetir Não tem como Viver o propósito Sem antes Passar pelo processo Ir para a pessoa Que está do teu lado E diga Deus tem um propósito Na tua vida Diga para ele Diga para ela Diga Diga Mas antes Você vai ter que Passar pelo processo Diga para ele Diga para ela E quantas Quantas Pastor Quantas Pessoas Que não Conseguem Viver o propósito Porque Negam O processo Quantas Pessoas Que é Evidente Que Deus Tem algo Poderoso Para fazer Nele E através Dele Quantas Pessoas Que é Evidente Que Deus Tem promessa Para cumprir Mas Quantas Pessoas Que apesar De tudo Isso Não Consegue Viver Tudo aquilo Que Deus Estabeleceu Para ela Por que Pastor Porque Antes Deus vai Querer Mexer Com ela Antes Deus vai Ter que Colocar Algumas Coisas No devido Lugar Aleluia Antes Deus vai Ter que Moldar E tratar Onde o Pastor Não Veia Onde o Pai Não Veia Onde a Mãe Não Veia Onde O Esposo Não Veia Onde A Esposa Não Vê Mas Ele Vê E a Proposta É Eu Preciso Tratar Com Você Porque É Evidente Que Eu Vou Te Usar Mais Se Submeta Ao Processo Então Entendendo Esse Essa Essa Estruturação Aqui Entendendo Essa Introdução Eu quero Falar Algumas Coisas Mas a Respeito Do Processo A Primeira Coisa Que Nós Precisamos É Entender A Respeito Do Processo É Que Não Dá Para Fugir Dele Aleluia Não 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 Para Fugir Do Processo Por Que Pastor Porque É O Próprio Deus Que Nos Insere No Processo Olha Deuteronômio Capítulo 8 Versículo 2 e 3 O texto Sagrado Vai dizer Assim Que O Senhor Os Guiou Apontando Para Israel O Senhor Os Guiou Até O Deserto Aleluia O Senhor Os Guiou Até O Deserto Quem Os Guiou Até O Deserto Quem O Senhor Deus Os Guiou Até O Deserto Af De Mexer Na Estrutura Deles O Senhor Os Guia E o Texto Sagrado Vai Dizer Assim E o Senhor Fez Com Que Eles Tivessem Fome O Senhor Os Guiou Para O Deserto Para Os Provar O Senhor Os Guiou Para O Deserto Para Os Humilhar Sabe Por Que Deus Queria Preparar A Nação Deus Queria Mexer Com A Estrutura Da Nação O Senhor Estava Guiando O Senhor Estava De Alguma Forma Inserindo A Nação Ao Deserto Porque Eles Não Tinha Estrutura Para Lidar Com A Terra Que Mana Leite Mel Eles Ainda Não Tinha Estrutura Para Lidar Com A Promessa E Aí O Senhor Vai Os Guiar Ao Deserto Caminho Esse Que duraria Alguns Dias Mas Eles Ficaram Quantos Anos Quarenta Anos Assim No Deserto Rodando No Deserto Sabe Por Que Não Tinha Estrutura Não Tinha Preparo E Aí O Senhor Os Insere Ao Deserto O Senhor Os Insere Ao Processo Afim De Humilhá-los Afim De Forjá-los Afim De Mexer Com A Estrutura Deles Para Que Eles Pudessem Estar Preparado Para Lidar Com A Promessa O Senhor Deus Insere Nos Ao Processo Para Nos Preparar Para O Propósito Então Quando Eu Entendo Que É O Próprio Deus Que Me Insere Nesse Processo Eu Entendo Que Eu Preciso Me Render E Eu Não Posso Fugir Desse Processo Não Dá Quantas Pessoas Que Mediante Ao Processo Tenta Escapar Tenta Tomar Decisões Tenta Negar O Processo Mas Ele Ainda Não Entendeu Que Foi O Próprio Deus Que O Inseriu A Esse Processo Eu Já li Aqui Romanos 8 28 Que Todas As Coisas Cooperam Lembra Se De José O Patriarca Que Está Em Evidência No Texto Que Ora Lemos O Próprio Deus Dizendo Eu Tenho Trono Para Você Mas Antes Eu Imagino Conjecturo Eu Imagino Deus Pegando Porque O Texto Sagrado Diz Assim José Foi Vendido Para O Egito Mas Deus Era Com Ele Eu Imagino Deus Pegando Na Mão De José E Dizendo José Eu Tenho Um Trono Para Você Mas Antes Existe Um Processo Bora Lá Viver José Vai Doer Vai Ser Complicado Vai Ser Difícil Mas Eu Estou Contigo Bora Lá Vamos José Eu Estou Mexendo Com A Estrutura José Isso Mesmo José O José Vai Ficar Morto O José Vai Ter Que Morrer Então Vamos lá Bora 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 Lá Vamos Mexer Com Sua Estrutura Para Te Preparar Para O Trono Vire Para A pessoa Que está Do teu Lado E Diga Não dá Para fugir Do processo Diga Para ele Diga Para ela Diga Diga Não Fuja Do Processo Porque O Processo É A Preparação De Deus Para Que Nós Possamos Estar Apto Para Vivemos Coisas Grandes Para A glória Do Nome Dele É O Processo Oséias 2 14 O Senhor Dizendo Para a nação Na figura Do profeta Oséias Eu Vos Levarei Ao Deserto E Vos Falarei Ao Vosso Coração É Nesse Lugar Que Geograficamente No contexto Cristão Parece Que É Horrendo Quando Falamos De Deserto Mas Quando Nós Apontamos Para a Bíblia Deserto É Faculdade De Deus Deserto É Onde Você Vai Ter Experiências Sobrenaturais Com Deus Deserto É Onde Você Vai De Alguma Forma Ser Estruturado Para Viver Coisas Grandes Então Não Dá Para Fugir E Se Não Dá Para Fugir Eu Preciso Me Render Eu Preciso Me Render Ao Tempo Que Eu Estou Vivendo Dentro Da Sensibilidade Do Espírito Dentro Do Discernimento Que De Fato É Uma Preparação De Deus Para Viver Coisas Grandes Quando Eu Entendo Essa Verdade Eu Me Submeto A Ele Senhor Faça O Que E Apraz Não Dá Para Fugir Do Processo Você Precisa Entender Essa Verdade Se Jogue Por Mais Que Doa Por Mais Que Seja Complicado Se Renda Ao Processo Você Não Pode Negar O Processo Porque Se Você Negar O Processo Você Nunca Vai Conseguir Viver O Propósito Nunca Nunca Deus Não É Menino Deus Sabe Quando Estamos De Fato Preparados Deus Sabe Por Isso Que Precisamos Entender Essa Verdade E Quando Entendemos Essa Verdade Que É O Próprio Deus Que Nos Insere Ao Processo Porque Muita Gente Dizendo Isso É Louvável Eu Preciso Ser Usado Por Deus Eu Quero Ser Usado Por Ele Eu Quero Ser Um Instrumento Em Suas Mãos Eu Quero Viver Coisas Grandes E De Fato Isso É Louvável Mas Nós Precisamos Entender Que Essas Orações De Fato Deus Ouve Responde Aleluia E Gera Responsabilidade Por Que Porque Quando Declaramos No Reino Espiritual Que De Fato Queremos Fazer A Diferença Viver Para Glória Dele Ser Um Instrumento Em Suas Mãos De Fato Deus Vai Nos Preparar Para Tudo Isso Deus Vai Deus Vai É Esse Irmão Que Às Vezes Pisa No Teu Calo Que Deus Está Moldando O Seu Ser Aqui Não Tem Lá Onde Eu É Lá Na Indonésia Aqui Não Tem Mas Onde Eu Pastorei Tem Lá Tem Uns Irmãos Meio Lixo Sabe Começa Encostar Muito Pé Do Outro Começa Dá Choque Sabe Aí Eu Digo Assim Mas Pastor O Fulano Falou O Ciclano Falou Pastor O Fulano Não Me Complementou Pastor Meu Deus Será Que Eu Falo Minha Você Não Sabe O Quanto Que Ele Está Sendo Usado Para Tratar Tua Vida Você Não Sabe Aí Eu Digo Eu Como Pastor Tenho Uma Meia Duzia Aqui Que Você Não Sabe Como Eles São Usado Para Tratar Comigo Porque Minha Vontade Era Já Cortar A Cabeça Deles É Minha Vontade Era Falar Irmão Vai Dar Uma Volta Vai Arruma Outro Lugar Para Você Vai Vai Lá Mas Aí Eu Vou Orar Eu Vou Falar Meu Deus Obrigado Pela Vida Dos Fulano Senhor Como Esse irmão É Atrevido Mas Eu Tenho Aprendido A Amar Ele Senhor Deus Mexe Com A Nossa Estrutura Deus Mexe Então Não Fuja Do Processo Dói É Complicado É Você Lutar Contra Você Mesmo Contra Seus Desejos As Suas Vontades É Você Lutar Contra O Teu Ser Porque Nesse Processo O Luiz Gustavo Morre Nesse Processo Não Tem Que Ter Vaidade Humana Nesse Processo Não Tem Um Achismo Humano Nesse Processo Que Prevalece É A Vontade De Deus Em Nós E Através De Nós Então Não Fuja Do Processo Lembra De Elias Que Teve Que Passar Pelo Processo Lembra Se Que Teve Que Passar Pelo Processo Lembra Se De Abraão Que Teve Que Enfrentar Processo Lembra Dos Discípulos Que Teve Que Viver Coisas Profundas Sobrenaturais Com Eterno Para Viver O Propósito Todos Eles Se Submeteram Ao Processo E Nós Como Igreja Nós Precisamos Nos Submeter Porque Viveremos Coisas Grandes Para Glória Do Nome Do Senhor Submeta Ao Processo Pastor É Fácil Mas Entenda Eu Volto A Repetir Só Vive O Propósito Quem Suporta O Processo Não Negue O Processo Segunda Coisa Que Nós Precisamos Entender A Respeito Desse Processo É É No Processo Nós Não Vamos Entender Muitas Coisas Que Vão Acontecer Não Dá Para Entender Imagina Imagina o José Deus Deus Diz Assim Existe um trono Para você Profeticamente Deus Deu um sonho Eu vou te exaltar De repente Em vez de trono Que ele recebe Uma cisterna Como Entender Imagina a cabeça Do menino Como Entender Em vez de exaltação Humilhação Está sendo vendido E vendido Como escravo Cara Como Entender Em vez de exaltação Em vez de trono Ele recebe Humilhação É Difamado É Caluniado É Preso Vive dentro De uma cisterna Como Explicar Para um menino Desse Que existe Um trono E ele vai Viver o trono Diante de uma cisterna Como É porque No processo Nós não vamos Entender muita coisa Porque Ó Deus trabalha Como quer Do jeito que quer Da forma que quer Porque Ele É o dono Do processo Não dá Para entender Muitas Coisas Nesse processo É o que Eclesiastes 11 5 Diz Assim como Não sabes O caminho Do vento E assim Não conhece Ou não sabes Como se forma Dentro do ventre De uma mulher Ossos Assim também Não sabes As obras De Deus Que faz Todas as coisas Não queira Entender O processo O processo Não foi Feito Para se entender Foi feito Para obedecer Não queira Não queira Entender Muita coisa A respeito Do processo Não queira Entender José Como entender Tudo o que Viveu O que Falar de Moisés 25 Anos Esperando Filho Almejando Filho O filho Da promessa De repente Esse filho Nasce Passa-se Um tempo Deus Deus pede O filho Como entender Existe um Um homem Na Bíblia Sagrada Que ele Quis Entender Ele Diz Que ele Ficou Sobremodo Perturbado Esse Homem É Azaf Salmo 73 16 Ele Vai dizer Assim E quando Eu Quis Entender Isso Eu Fiquei Sobremodo Perturbado Por quê? Porque tem Coisas Que são Inexplicáveis São Coisas Que nós Não vamos Entender Mas faz Parte Do processo Talvez Você não Entende Por que Essa porta Se fechou E você Gostaria Que ela Estivesse Aberta Talvez Você Não Entendeu O porquê De viver Tudo 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 Que você Que você Tem Vivido E você Olha E você Diz Meu Deus Por quê? Por que Que a porta Não se Abriu? Por que Que o milagre Não aconteceu? Por que Que o Senhor Não Vem Intervém Nessa Situação E realiza O milagre? Por que Que o Senhor Não faz? Por que Que o Senhor Não age? E esses Por que Essas Indagações Vão Surgindo Exatamente Por não Entendermos A forma Que Deus Trabalha Mas não Adianta Não dá Para entender A forma Que Ele Trabalha Ele é Deus Os pensamentos Dele Não são Igual Os nossos Ele faz Como quer E o que Compete A nós Nesse processo Mesmo que Não estamos Entendendo É caminhar No campo Da fé O que É a fé? Fé É o firme Fundamento Das coisas Que não Se vê Convicção Dos fatos Que se Espera Eu não Sou movido Por aquilo Que eu Vejo Eu sou Movido Por aquilo Que eu Creio Eu não Sou movido Pela Circunstância Porque Se eu For Movido Pela Circunstância Só tem Poder De te Parar Aquilo Que te Move Se as Circunstâncias Que estão Favoráveis Que te Motiva A caminhar Você Não Vai Saber Lidar Com Dia Mal Por isso Por isso Que nesse Processo Deus Deus nos Chama A viver No campo Da fé Fé É você Não precisar De explicação Fé É você Acreditar Que você Entregou A sua Vida Para Ele E se Você Entregou A sua Vida Para Ele Você Descansa Acreditando Que ele Está preparando O melhor Para você Por mais Que você Não esteja Entendendo Viver No campo Da fé É você Dizer Como Abacuque Disse Abacuque 3.17 Em diante Ainda Que a figueira Não floresce Ainda Que a vide Não dê O seu fruto Ainda Que não haja Vaca Nos currais E o produto Da oliveira Minta Eu Todavia Me alegrarei No Senhor Exaltarei O Deus Na minha Salvação Aleluia Isso é fé Eu não entendo Por que A figueira Não está Dando o seu fruto Eu não entendo Por que Não haja Vaca Nos currais Eu não entendo Mas o que me move Não são as circunstâncias O que me move É o Senhor O Deus Na minha vida Então eu vou Adorá-lo Eu vou Amá-lo Eu vou Servi-lo Eu vou Honrá-lo Ainda que Tudo 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 Se esvai A minha fé Prevalece Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Fé Eu vou Se acreditar No processo Lembra Do salmista No salmo 42 Ele brigando Com a sua alma Por que Se abates A minha alma E por que Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois Ainda O louvarei Olha o verbo Por vir Que ele está usando Entenda o texto Por que Está abatido A minha alma Por que Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois Ainda Ou seja No momento Ele não está Louvando No momento Ele está Expressando O conflito Que existe Na sua alma Ele está Expondo O conflito Que ele está Vivendo Emocional Ele está Dizendo Por que Se abates A minha alma Por que Se perturba Dentro de mim Espera um pouquinho Aí em Deus Pois Eu ainda Hoje está difícil Hoje está complicado Hoje eu estou brigando Com você Hoje a sua vontade É parar Mas Ainda Eu louvarei O Senhor Sempre tenho Por vir Aleluia Eu ainda Louvarei O Senhor O Deus Da minha Salvação Aleluia Vira para o teu irmão E diga Não queira entender O processo Continua adorando O nome do Senhor Diga para ele Diga para ele Diga, diga, diga Continue louvando Pastor Não estou entendendo Muita coisa Que está acontecendo Vai adorando Vai dando fruto Vai exercendo o ministério Vai fazendo a vontade De Deus Vai, 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 vai Vai cumprindo O propósito dele Em sua vida Por que? Porque nós não vivemos Por aquilo que vemos Nós vivemos Por aquilo que cremos E eu creio Que dias melhores Virão para a glória Do nome do Senhor É isso que faz a diferença Não dá para entender Esse processo Não dá Não dá O problema da minha geração Eu não quero generalizar Mas o problema Ou um dos problemas É que Parece que servimos um Deus Que tem que dar um relatório Diário para nós Meu filho Eu fiz isso Eu fiz aquilo Tá bom para você Assim Meu filho Ó, ó, ó Eu vou fazer assim Tá bom para você Que isso Nós vivemos debaixo Do Senhor e do de Deus Por acaso Por acaso o vaso Tem poder sobre o oleiro Por acaso o vaso Pode dizer Por que que o Senhor Fez assim Por que que o meu vaso É assim Tiago disse isso Não tem A grande proposta é Se submeter E entender que ele tem o melhor Para nós Entender que ele está moldando Nesse processo Ezequiel 24 O dia que eu li isso Eu fiquei espantado Deus disse para Ezequiel Ezequiel Eu vou tirar a delícia Dos teus olhos A tua mulher Eu vou matá-la Sabe por que Ezequiel Porque eu tenho algo Profético Para a nação de Israel Que coisa Eu fico espantado Mas o que dizer desse Deus Que faz o que quer Nós não vamos ter resposta Para tudo Às vezes as pessoas Os procuram Mas pastor É por que disso Por que daquilo Por que Aí você olha E aí você entende Que você não é o salvador Da pátria Aí você olha Para o cidadão Para a cidadã E diz É mesmo Eu também não sei Mas como o Senhor Não sabe Eu não sei Ou nós podemos usar O jargão cristão Irmã Irmão Deus sabe De todas as coisas Isso é resposta De quem também Como a pessoa Não está entendendo nada E nós não vamos ter Resposta para tudo Não dá para entender Quantas situações Que eu olhei E eu disse Meu Deus Mas por que Não é possível Como que você vai explicar Para uma pessoa Serva Na igreja Adorando a Deus Temente a Deus Fiel De repente Contraem um câncer Esse câncer Vem devasta Em questão de meses Mata É como você vai dizer Para o marido dela Alguma coisa Para a filhinha Que ficou de nove anos Não tem resposta Tem coisas que não dá Para entender Mas o que Qual é a proposta É caminhar no campo Da fé Entender Que Deus sempre Tem o melhor Porque morte Falando desse contexto Morte Morte é para nós Deus não trabalha Com morte Aquilo que é morte Para nós Não é para Deus Você lembra De Marta e Maria Quando Lázaro morre Senhor O meu irmão Morreu 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 não Ele dorme Porque aquilo Que é morte Para nós Não é para Deus Só está dormindo Aí você diz Morreu Não tem mais jeito Acabou E Deus está dizendo Está dormindo Se submeta Ao processo Pega no teu espírito Isso Se submeta Ao processo Que vai chegar A hora De eu despertar Porque se eu Despertar Agora Você não tem Estrutura Para lidar com ele Então Se submeta Ao processo Que vai chegar A hora De eu dizer Lázaro Sai para fora Vai chegar A hora Então Não queira Entender Esse processo Não queira Se submeta Viva no campo Da fé E entenda Que no campo Da fé Você vai viver Coisas grandes Para a glória Do nome Do Senhor Eu encerro Eu encerro dizendo A respeito Do terceiro propósito Do processo Nós precisamos Entender Que Todo processo Ele tem um tempo Esse processo Ele está estabelecido Pelo próprio Deus E esse processo Está estabelecido Debaixo De um tempo E de quem E de quem Esse tempo Pastor Deus Não dá Para pular Etapas Nesse processo Não dá José Teve que esperar Treze anos Para viver O propósito Abraão Vinte e cinco anos Para viver O propósito Paulo Após se converter Quatorze anos No anonimato Estudando Para depois Ser inserido Na igreja de Cristo Vire para a pessoa Que está do teu lado E diga Existe um tempo E esse tempo É de Deus Quantas pessoas Que nesse processo Quer acelerar Ao agir de Deus Não tem jeito Quantas pessoas Imatura Despreparada Porque pula Etapas No processo E no fator Chamado tempo Quantas pessoas Você vai me entender Verde No sentido De Preparo Porque pula-se Etapas Por quê? Porque todo mundo Quer ser usado Mas nem todo mundo Quer aguardar o tempo Da preparação Não dá para pular Etapas Desse processo É um degrau De cada vez Quantas pessoas Que a gente vê Surgindo no nosso cenário Cenário Grosso Nossa Que bênção Surgiu Aleluia Maravilha Daqui a pouco Deu tempo Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o beltrano? Vixe Sumiu Pastor Ninguém viu mais Ih pastor Foi para o mundão Ih pastor Sabe por quê? Pula-se etapa No processo O processo serve para nos preparar Quantas pessoas pedindo Para Deus dar coisas grandes E pessoas essas que não conseguem viver com coisas pequenas Por isso que o tempo vai nos preparar para viver coisas grandes E o tempo vai ser o Senhor Para dizer se de fato estamos preparados ou não Você lembra o que Deus disse para Jeremias? No capítulo 12 do seu livro Quando Deus vai responder algumas indagações de Jeremias Olha que palavra Deus vai dizer para Jeremias Jeremias Se tu se cansas Correndo com os homens que vão a pé Como você vai competir com os cavalos? Pode ler aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jeremias capítulo 12 Olha que palavra Olha que Deus está dizendo Se você se cansa Se você se cansa Se competindo com os homens Que vão a pé Como você vai competir com os cavalos? Cavalos Bíblicamente falando Aponta Representa Nobreza Força Deus estava dizendo para Jeremias Jeremias Se as pequenas coisas te desestrutura Como você vai viver coisas grandes? Se as pequenas coisas A gente É uma dor de cabeça É um irmão que falou mal É o irmão A gente já quer desviar A gente já quer parar A gente não vem mais na igreja A gente já fica empurrado em casa Como viveremos coisas grandes? Se as pequenas coisas nos desestrutura Qualquer coisinha Ai eu não vou mais Eu vou entregar meu cargo Eu vou entregar meu ministério Não quero saber mais É muita perseguição E quem falou Que seria fácil? Se alguém falou para você Mentiu Bem-vindo ao Evangelho Ao Evangelho Que vai nos submeter A perseguição Humilhação Crítica Oposição Isso é natural Mas eu não sou movido Por aquilo que eu vejo Eu não sou movido Pela circunstância Eu sou movido Por uma chamada Que queima de dentro Para fora Aleluia Eu sou movido Por um propósito E esse propósito É maior Do que a minha própria vida E eu vivo por ele Para ele E nada E ninguém Vai me impedir De viver Cada minuto Para cumprir Esse propósito Para a glória Do nome do Senhor Aí ele continua Se tão somente Numa terra de paz Estás confiado O que farás Nas enchentes do Jordão? Se você está sossegado Você só confia em terra de paz Como você vai lidar Com as correntes do Jordão As turbulências Se submeta ao processo Se submeta ao tempo De Deus Não pule etapas Eu vou dizer Aprenda uma coisa Pastor não dá ministério Para ninguém Pastor só Reconhece Diante de Deus Quem dá é Deus Espera o tempo Espera o momento Quantas pessoas Que querem pular Etapas Às vezes as pessoas Oh pastor O senhor não vai colocar No ministério de louvor Não pastor Que não tem né Só lá Vamos lá O senhor não vai colocar No ministério de louvor Não pastor E o pastor sabe Que se colocá-la No ministério de louvor Vai matar ela Vai Porque ela não tem estrutura Está cheio de pessoas Achando que Cargo Ministério Motiva as pessoas Vamos lá E não sabe Que nós estamos Matando as pessoas Porque as pessoas Não tem estrutura Para lidar Às vezes eu estou na igreja Aí vem alguém desavisado Chega na igreja Aí vem de outro ministério E aí a primeira coisa Que o cidadão Olha para mim Oh pastor Tudo bem Tudo bem Então pastor É o seguinte Eu estou querendo Congregar aí Com o pastor Né Esse charlotão da fé Né Esse camarada aqui E é o seguinte Pastor Lá na igreja Fulano de tal Eu era Pastor E aqui o senhor Vai me receber como Aí eu digo Eu vou te receber Como eu recebo Todo mundo Porque eu não dou Ministério para ninguém Quem dá é Deus A gente só reconhece Fica aí meu irmão Serve a Deus conosco Você vai ver Se você tem um chamado Vai testificar aqui A própria igreja Vai identificar o teu chamado Não é colocar a goela abaixo Existe um tempo Mas as pessoas Não querem viver Esse fator tempo Não querem Não querem se submeter Mas aprendam uma coisa Existe um tempo Eclesiastes 3 Determinado Para todo Propósito Debaixo dos céus Existe um tempo Determinado Quem determina É Deus O tempo é dele Deus não trabalha com Com a hora Deus não trabalha com Esse relógio Cromos Deus trabalha com Cairos O tempo Perfeito Ele Esperar em Deus Esperar em Deus Não é perca De tempo Esperar em Deus É poupar Sofrimento Eu encerro dizendo Se submeta ao processo Viva o que você tiver que viver Encare Se submeta ao tempo De Deus Se submeta Porque olha aqui para mim Quando chegar a hora Quando chegar a hora De Deus dizer Ora Chegou o momento É a hora Eu vou te usar Para a glória do meu nome É a hora Eu vou salvar tua família É a hora Eu vou mudar tua história Aleluia É a hora É a hora Porque chegou o Cairos De Deus Chegou o tempo Perfeito Dele Se você acredita Glorifica o nome dele Porque ele é fiel Ele é fiel Ele é Ele é Ele é Ele é fiel Glória a Deus 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 Se submeta ao tempo de Deus Se submeta Às vezes vivemos o Salmo 70 Apressa-te a Deus E me socorrei Mas olha a importância De você se submeter à espera O salmista no Salmo 40 Ele diz Esperei com paciência no No Ele O Senhor Ouviu o meu clamor Tirou-me De um lago De lama Ou de um Tremendal De lodo E firmou meus pés sobre A rocha Olha a exegese do texto Em um período De espera É de suma importância Você Confiar Que Deus vai te tirar Porque quem tira é Deus Não é você que sai Quem tira é Deus Porque olha aqui pra mim O texto diz Esperei Com paciência No Senhor Ele ouviu o meu clamor E tirou-me É ele que tira Tirou-me de um lago Ou de um tremendal De lodo Ou de lama Você já tentou andar Em algum lugar Que estava com lama Com lodo É escorregadio O salmista Ele tipifica O que ele está vivendo Com isto Ele diz assim Esse processo Que eu estou vivendo Eu tenho que esperar Porque é como se eu estivesse Num lama sal É como se eu estivesse Num campo de lama Num campo de lodo Se eu tomar Alguma decisão Precipitada De me movimentar Eu posso escorregar E cair Então Nesse processo Eu tenho que esperar Com paciência Porque a mão Poderosa De Deus Virá ao meu favor E vai me tirar Para a glória Do nome do Senhor Para a pessoa Que está do teu lado E diga Você precisa esperar Diga Espera o tempo De Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Vamos nos colocar em pé Espere no processo Que Deus tem seus meios Deus tem suas formas Mas eu encerro dizendo Confie Porque vale a pena Vale a pena Cada minuto no processo Vale a pena Você está lá na empresa E você diz Meu Deus O Senhor vai me exaltar O Senhor falou Que eu vou crescer Aqui dentro E aí começa Perseguição Humilhação Tantas coisas E aí você diz Meu Deus Porque Deus O Senhor falou Que ia me exaltar O Senhor falou E Deus está dizendo É o processo Se prepara Porque se você Não saber lidar Com as pequenas coisas Como você lidará Com as maiores Como? Não tem jeito Você está dizendo Deus Eu gostaria de Rebanhar pessoas Para mim cuidar E às vezes Você não consegue Cuidar da tua casa Nas pequenas coisas Não tem jeito É o que Provérbios vai dizer Não desprezeis As coisas pequenas Porque é nas coisas Pequenas Que Deus está nos preparando Para viver Coisas grandes Tem jeito Tudo começa Diante do processo Porque às vezes Aos nossos olhos Nós achamos Que já estamos preparados Mas Deus está dizendo Existe mais um período Aleluia Calma Vai chegar a hora Não se precipite Quantas pessoas Na ânsia De querer viver De querer fazer Quero dar o jeitinho Brasileiro Quantas pessoas Do desejo Na ânsia De querer Resolver As questões Toma decisões Precipitadas Descansa Confia Ele conhece A sua estrutura Paulo disse Que não veio Sobre nós Tentação Se não manda Mas fiel é Deus Que não nos deixará Tentar Acima Do que podemos Suportar Porque com a tentação Ele dará O escape Fecha os seus olhos Eu quero fazer uma oração Tentação Descansa Tentação Obrigado.